Questãozinha interdisciplinar, biologia e química, um classicão do Enem, magnificação trófica, bioacumulação, a gente vai falar um pouquinho numa pegada que vai ficar melhor pra vocês entenderem o porquê que de fato esses caras vão aí acumulando a cada nível trófico e, cara, podendo se tornar problemas super graves. E aí, gente, já botei até a figurinha aqui, ó, do famoso DDT, né, a gente vai comentar um pouquinho, né, tem o Mercúrio também, os exemplos mais clássicos e, naturalmente, a gente vai ficar preparado pra qualquer outra questão que vier a respeito. Vamos com tudo? Segue a vinheta! Pronto, galera, tamo de volta. O lance é o seguinte, ó, ele disse que os pesticidas são substâncias utilizadas pra promover o controle de pragas. No entanto, após sua aplicação em ambientes abertos, alguns pesticidas organoclorados são arrastados pela água até lagos e rios e, ao passar pelas guelras, né, dos peixes, podem difundir-se para seus tecidos lipídicos e lá se acumularem. Trouxe aqui, ó, o diclorodifenil-1,2-tricloroetano, beleza? Tá aí o famoso DDT, ok? E aí, gente, o que acontece? Esse cara, ele é um dos exemplos mais clássicos, junto, talvez, com o Mercúrio, né? O Mercúrio também muito utilizado aí nos garimpos, né, e aí a ideia de facilitar a extração do ouro. Mas, lembra que pra você separar, depois tu tem que tacar ali fogo, Mercúrio vai lá pra atmosfera, ele reage, aí forma um metilmercúrio, enfim, uma série de reações. Então, esses dois caras, eles têm como características se acumularem na gordura, né? São substâncias lipossolúveis. Tentei trazer uma abordagem de um tema que, pô, já caiu várias vezes no Enem. Vou deixar uma questãozinha aqui pra vocês, ó, bonitona, beleza? E, cara, eu trouxe aqui, ó, exatamente, né, os ácidos graxos que compõem, né, a nossa gordura, beleza? Então, reparem que são moléculas de cadeias carbônicas bem grandes, né? Tem variações aí, chegando próximo de 20 carbonos. Sejam elas saturadas, né, cadeia saturada, ou aqui, ó, uma insaturaçãozinha aqui, caracterizada por essa dupla entre carbonos, ok? Então, um assunto bem legal, bem bacana, e que faz, né, traz aquela máxima da química aqui, semelhante, dissolve semelhante. A ideia de que esses caras são lipossolúveis é porque, de fato, eles têm essas características, né, uma cadeia carbônica grande e tudo mais, né? Até mesmo um arranjo, né, dos cloros aqui, de maneira com que esse composto, ele seja muito apolar. Então, extremamente solúvel em gordura, ok? Então, ele trouxe aqui a ideia do peixe. Lembra que o peixinho, quando ele vai acumulando, tá? É até bom, eu gosto muito desse esqueminha aqui porque ele diferencia bioacumulação de magnificação trófica, tá? Por quê? Porque, repara nesse peixinho aqui, ó, esses três peixes aqui, é o mesmo peixe em período de vida diferente, ó. Pensa ele aqui em um ano, deu um corte aqui, ó, dois anos, ok? E aqui ele já tá com cinco anos, deu um salto na vida. Olha só o tamanho do menino, certo? Então, quando você pensa no acúmulo desse poluente, ok? Em um determinado indivíduo, você chama de bioacumulação. Natural que você pense que um organismo que vai ali se alimentando, né, ao longo da vida, ele acumule mais o poluente. Repara que ele tá botando aqui, ó, quantidades cada vez maiores, né, pode ser do DDT ou do mercúrio, você fica à vontade, beleza? E a tal da magnificação trófica é um termo mais utilizado e mais correto pra passagem desse cara por nível trófico, ok? Então, né, vamos supor que a gente tem aqui, ó, 0,5 ppm, né, de mercúrio ou de DDT nessa alguinha. Né, isso aí vai aumentar, né, já que o peixinho pequeno se alimenta bastante de alga. O peixe médio, ele vai acabar se alimentando de vários peixinhos pequenos. Então, de fato, a tendência é que haja esse aumento da concentração. Então, aqui, de fato, é a tal da magnificação trófica. E, naturalmente, sobra pra nós, seres humanos, não é isso? É, porque a gente vai tentar aqui, ó, como um rapazinho aqui, ó, pescar um belo de um peixão. Beleza? E pode rolar intoxicações graves, inclusive levar à morte, ok? Em casos mais extremos. Então, gente, é, o ADDT, né, lembra que ele foi proibido, tá relacionado também ao aumento do índice de câncer, inúmeras outras consequências bem graves, né, não só pro ser humano, tá, mas pros animais. Tem já estudos aí que relacionam diretamente a extinção de muitos organismos com a presença desse cara aqui, beleza? Na verdade, ele popularizou muito após a Segunda Guerra Mundial, tá? E aí, de fato, a gente tem casos bem graves aqui relacionados à ADDT, beleza? Então, gente, é, fiquem ligados, que isso é um assunto batidão, vou deixar até aqui um resumão do Vitão, tá, sobre poluição da água, sempre importante, né, aqui é a pegada um pouco mais, é, próxima da química, mas na biologia, acaba se confundindo, né, chamam de química ambiental essa frente, tá, é importantíssimo que vocês estudem. Agora, se inscrevam aí no canal, dessa força pro professor, cara, tá trazendo aqui muita questão, a gente tá fazendo o maior banco de questões comentadas de biologia e química. Eu tenho certeza que tanto a playlist de biologia e química, se você pegar, meu irmão, de cabo a rabo, tu tá fazendo uma baita de uma revisão para o nosso queridíssimo Enem, e outros vestibulares também que trabalham de maneira semelhante, beleza? E lembra que aqui já tem uma plataforma de biologia com revisão, meu irmão, revisão em cima de revisão, um esquema bem bacana nessa pegada concurseira. O lance do que bio é ensinar biologia e química para matar a questão, filho, não tem preocupação, não tem apego a conteúdo nem nada, eu quero que vocês passem no vestibular, beleza? Então, meninos, vamos lá. A característica desse composto responsável pelo processo descrito no texto é, gente, tem que ser uma característica próxima dos lipídios, né? Para a gente ter essa solubilidade aí bem alta, né? Então, ele botou aqui na letra A, baixa polaridade. Lembra que, meu irmão, a primeira experiência que você fez na tua vida foi tentar misturar a água e o óleo, né? Lá na tia, no maternal, você ficava lá balangando lá o potinho e não conseguia misturar. Por quê? A água é extremamente polar e o óleo vegetal, que está muito caracterizado aqui, né? Por ácidos graxos insaturados, ele é apolar. Então, não é semelhante, semelhante dissolve, somente semelhante, beleza? Então, de fato, ficou a letra A, beleza? A B, baixa massa molecular, pô, tá aqui o bicho, ó, trambolho de composto, né? A ocorrência de halogênios, halogênios é a galera da família 7A, né? Tem bastante, mas não é a relação, beleza? Na verdade, os halogênios, dependendo do composto, ó, como esse cara aqui, ó, se fosse um cloro metano, esse composto aqui, ele já é polar, ok? Porque o cloro é muito mais eletronegativo, então ele puxa os elétrons para ele. Aqui, você tem um arranjo bem, né, simétrico, que faz com que haja uma organização, né, dos elétrons, e por isso você não tem aí um momento de pólo nem positivo nem negativo, é um composto apolar. Aí, tamanho pequeno das moléculas, né, bem uma chapoca de moléculas, nada pequeno, e presença de hidroxilas nas cadeias, né, que não é bem o caso. Então, realmente, é a letra A de amor para os apaixonados, beleza? Forte abraço, até a próxima, galera!